Música Música O que é o significante? Porque uma própria característica do significante que nós vamos ver é que o significante, se há uma unidade do significante, essa unidade tem relação com a presença dos outros significantes. Então, o significante é sempre algo plural. Mas, quando a gente fala do significante, para a gente pensar na incidência dessa instância, a instância do significante, o efeito do significante, que nós temos que considerar que, de fato, é o efeito dos significantes. Nessa cadeia. Nessa cadeia. É, da cadeia. O que vai estar atrelado? Exatamente. O que vai existir como um significante isolado? Até que nós temos a problematização e a noção de um significante isolado, quando Lacan fala de significante mestre, o S1. Aí nós vamos ver isso daqui a pouco. O que significa um significante, a presença de um significante em um dado momento que se impõe isoladamente. Mas é mais no sentido, me parece, para frisar o conceito, a dimensão da instância. E aqui, vamos passar rapidamente, só para complementar, além daquele tri inicial, depois, crucial. Leturdi, de Lacan, um texto, sim, muito denso, um texto complexo, mas, como eu já falei, a gente tem que garimpar o texto de Lacan. Extraindo do texto de Lacan alguns poucos elementos, que já são suficientes para a primeira visita ao texto. Depois, uma outra visita, nós podemos trair outros elementos. Leturdi, ou As Voltas do Dito, ou O Ator Londrado, ou O Ator Dito, né? O Giro do Dizer é um texto que nos apresenta também propostas bem importantes, já de um Lacan dos anos 70. E, concluindo, só essa parte aí de referências. Aí, o que não pode faltar, não é Lacan, mas é um texto de um lacaniano. Aliás, foi até apontado por Lacan como o primeiro caso lacaniano que foi apresentado. É o Sérgio Leclerc. Sérgio Leclerc era um aluno de Lacan, um analista, extremamente hábil, perspicaz. E Lacan vai dizer, ele faz um trabalho, o Sérgio Leclerc faz uma exposição, em 68, de um caso clínico chamado O Sonho do Unicórnio, Le Réve a Licorne, Licorne, em francês, Unicórnio. Licorne por quê? Porque o caso inteiro é um desdobramento desse significante. Lili, Licorne, tem a garota Lili, tem o Licorne, que vai surgindo. É um caso muito interessante que já está traduzido há um bom tempo para o português. Saiu num livro do Sérgio Leclerc chamado Psicanalizar. É uma coletânea de textos e dentro desse livro tem O Sonho do Unicórnio, a escuta do significante, o encadeamento do significante. E esse caso é um caso muito bem apresentado, é um caso muito minucioso. E a gente vê toda a dimensão, a areia, é um caso interessante que se passa, fala da praia, lembrança infantil e fala de algo que gruda no corpo. Tem uma situação lá que se fala da areia, a criança fala da areia que gruda no corpo. E o significante é exatamente isso, gente, que gruda, é aquilo que faz grude, é aquilo que cola em nosso corpo, é aquilo que cola em nós. Tal qual na areia, não é uma das coisas mais difíceis tirar a areia do corpo? Sempre fica um resíduo, tem alguma coisa ali que sempre fica, por mais que a gente limpe, tem alguma coisa que se agarra em nós. O Sonho do Unicórnio nos mostra essa dimensão da pega do que nos morde e que vem a ser o significante. Todos esses textos que eu falei de Lacan, aqueles três primeiros, não os complementares, não o letor de os três primeiros, sempre precedidos lá nos escritos por esse texto chamado do sujeito, enfim, em questão. Estou frisando isso daí, por mais que possa ser meio cansativo falar de texto, referência, mas por quê, gente? Para que a gente possa ter, para que nós possamos ter cuidado, atenção quanto a essa demarcação do que é o significante de Lacan. Olhem só, aqueles três textos que Lacan nos apresenta, em momentos separados, nós vimos os anos, 53, 54, 55, 53, 55, 57. Lacan reúne esses textos nos escritos, em 66, e antes daqueles textos, ele escreve um texto, em 66, no momento que ele está reunindo esses textos, um texto que se chama do sujeito em fim em questão. Por que eu estou colocando esse texto aqui? Para que nós possamos verificar que o significante é o que apresenta na cena analítica exatamente o sujeito. Se a clínica analítica é uma clínica que tem relação com essa dimensão chamada sujeito, sujeito dividido, sujeito desejo, o sujeito ele se apresenta exatamente por meio do significante. Então, seguir o significante, escutar o significante, marcar o significante, isso é feito por quê? Porque nós estamos comprometidos, implicados eticamente com o sujeito. Então, o significante, nesse sentido, é o rastro do sujeito. Então, aqui uma outra observação, o significante em psicanálise, aí sim é totalmente diferente da linguística, o significante é o que nos conduz ao sujeito. Então, operar sobre o sujeito, na clínica analítica, veremos, é exatamente operar a partir do significante. Por isso que não é à toa que Lacan vai falar do sujeito, enfim, em questão. Quando ele vai apresentar a dimensão do significante no seu livro escrito. Aquela pergunta. Enfim, o que é o significante? Na clínica analítica, para a clínica analítica. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de frisar, além dessas observações, o significante é aquilo, e eu escrevi aqui propositadamente, é aquilo, aquilo que faz cadeia. Nós falamos aqui agora dessa dimensão dos gadgets, dos objetos, do suporte eletrônico, o Instagram, o WhatsApp, o que o paciente leva para nós. Isso que ele leva, o treco que ele leva, faz cadeia, faz articulação com o quê? Eu estou falando dessa dimensão dos objetos e do treco, ou dos trecos, para que a gente não caia aqui apressadamente no entendimento, não que ele seja errado, mas ele é muito apressado, ele é reducionista, de que significante é a palavra. Lacan nunca, de maneira categórica pelo menos, ele nunca falou que o significante é uma palavra. Significante tem a ver com a dimensão da linguagem, mas reduzir a linguagem à palavra falada, à fonação, à som, à fonema, é isso que nós temos que tomar um certo cuidado, porque ele vai mostrar que a linguagem é exatamente o espaço em que elementos estão se articulando uns com os outros, e essa articulação produz efeitos. Por isso que eu introduzo aqui essa primeira observação mais específica, dizendo que o significante, tentando responder, o que é o significante? O significante é aquilo que faz cadeia. Está claro? Passa por aí. Por isso que muitas vezes pode ocorrer, eu peço analisando para que leve as suas coisas para análise. Essa semana passada, mesmo entendendo um caso, uma pessoa, um caso difícil, um caso, algo que tudo indica, um caso de psicose, a pessoa fala pouquíssimo, extremamente retraída, ensimesmada, mas dá indícios de que está compreendendo muito bem o que se passa. Uma atmosfera persecutória, assim, extremamente vasta, ela fala do mundo, dos problemas do mundo, do rádio, da televisão, das mensagens que interferem na vida dela, o momento do Brasil, o momento do mundo, e, ao mesmo tempo, ela não fala muito, porque ela desconfia, porque ela não pode falar isso para qualquer pessoa, ela está chegando à análise agora, ela não vai chegar a entregar isso tudo, abrir, falar. E aí, diante do semi-mutismo dessa pessoa, eu proponho, traga, traga o que diz respeito a você. Onde você estudou? Você é filho de quem? Você é irmã de quem? Você tem irmãos? Você não tem? Você tem traços de você? Você tem vestígios da infância? Você tem objetos da adolescência? O que você tem? Que tia apresenta? Entendem? Que é a maneira de tentar, com todo cuidado, é claro, de introduzir a associação livre. Eu não posso, dependendo da situação, ficar esperando que a pessoa verbalize o tempo todo o que ela vai responder a uma ou outra pergunta que eu faço. Então, é colocar a pessoa a trabalho. E isso daí, na expectativa, qual que é o cálculo? Não é qual que é a garantia, qual que é o cálculo? O cálculo é que isto coloque algo em movimento, que isso faça a cadeia. Que uma coisa se articule com a outra. Que um traço, que um objeto, que uma foto, que um pedaço de qualquer coisa que ela consiga trazer, ou até o vazio que ela eventualmente traga, que isto faça a cadeia com. É aí que o Lacan vai localizar o significante. Também aí, dizendo que o significante é aquilo que faz cadeia. E ao fazer cadeia, é o que representa o sujeito para outro significante. Ou seja, o que interessa numa análise está no meio desse encadeamento. Uma coisa fazendo cadeia com a outra. Uma foto fazendo cadeia com a palavra. Uma palavra fazendo cadeia com uma lembrança. Uma lembrança fazendo cadeia com o esquecimento. E isso vai fazendo cadeia, isso vai fazendo encadeamento. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma